Já voltamos e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazun. Gente, olha só, Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício, preste atenção. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos. Você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Sabe por quê? Você pode usar Sazun com outros temperos e dar aquele toque final no seu prato. E neste mês de janeiro, o Sazun vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas e small tech. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 991 27 0101. Além de você participar do sorteio de um kit Sazun toda semana, no final do mês, você também pode ganhar um lindo fogão. Sazun tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amorau é contigo. Obrigado, Márcia. E tem muita gente que ainda não acredita que está perdendo, infelizmente, as esperanças de que a administração seja retomada, volte ao caminho certo e que possa dar a este município e principalmente ao povo que vive em Iranduba melhores condições de vida. É uma situação grave, mas que a gente vem acompanhando a cada passo e o resultado disso você acompanha nesta reportagem comigo. O processo de cassação vai continuar. A decisão tomada na semana passada já foi levada ao advogado do prefeito afastado. Agora vão ser ouvidas testemunhas, entre elas, 12 empresários. E esperando mais ferramenta do Conselho do Tribunal de Contas para a gente acolher nesse processo, emprestar informação de onde for preciso para a gente acolher muito mais nessa cassação. O presidente da comissão diz ter tido a casa assaltada no mesmo dia em que decidiram dar continuidade ao processo. Cerca de 10 mil reais em prejuízos, além de documentos, teriam sido levados. A comissão tem até o dia 26 de fevereiro para dar uma resposta à sociedade. Por enquanto, a administração da prefeitura quer enxugar os gastos. Em dezembro, o orçamento fechou em cerca de 8 milhões de reais, justamente para o pagamento do 13º de funcionários. E em janeiro, a prefeita quer abater ainda mais esse valor, além de dar andamento às obras inacabadas do município. Essa folha do município precisa enxugar mais e nós temos uma folha exata a partir do mês de fevereiro, porque as nossas aulas ainda vão até dia 22 de janeiro agora. Então, até dia 22, nós ainda temos comissionados, contratos, porque não adiantava tirar esse período de 57 dias e mais os restantes que faltam, vamos supor, dois meses. E a gente ia prejudicar o ano letivo. Então, o que eu fiz? Dar continuidade e a partir do dia 22 de janeiro, que encerra as últimas escolas do ano letivo, nós vamos assim tirar todos os comissionados. Em 57 dias de mandato, Maria Madalena diz que já conseguiu realizar obras, como melhorias na rede de esgoto e no serviço de limpeza e entrega de praças. A prefeita, em exercício, agora espera a decisão da comissão. A população pode vir, o Iranduba em peso, não caça. Quem caça é a Câmara. O prefeito afastado, Chinayque Medeiros, está preso no batalhão de policiamento especial desde o dia 10 de novembro. Suspeito de comandar um esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em licitações que somam 100 milhões de reais, ele e mais quatro pessoas foram detidas na Operação Cauchy do Ministério Público Estadual. Uma semana depois, a Polícia Federal também realizou uma operação para investigar o desvio de recursos federais no serviço de transporte e educação no município. Em meio da crise política que se instalou em Iranduba, uma ponta de esperança renasce nos moradores com a nova administração. Mas ainda há muito receio de que as coisas voltem a desandar. Todos os prefeitos que entraram, nenhum não melhorou nada. É só um jeito. Melhorou mais. Em termos de lixo da rua, não tem. Como está recente, a nova administração está indo. Vamos ver depois, com o tempo, como é que vai ficar. Vamos ver se a Câmara de Vereadores vai ser um reflexo da administração do prefeito ou do voto que recebeu do povo de Iranduba. Porque argumento suficiente, fato suficiente para caçar o mandato de Shinaik Medeiros, já tem. Já tem. E isso precisa acontecer. E acontecer rapidamente. porque não pode se esperar mais tempo, porque enquanto a incerteza cerca a cidade de Iranduba, isso deixa de levar para o município investimentos. Tem gente que deixa de investir na cidade de Iranduba porque não sabe qual vai ser o futuro político. E para quem não sabe, política e economia têm uma relação muito íntima. Tanto é que hoje o comerciante de Iranduba já sente os efeitos dessa crise. Sabe por quê? Porque o dinheiro não era investido da maneira correta. O dinheiro público de Iranduba não servia à maioria, não servia ao povo. Como bem feitorias, nas ruas, nas praças, fazendo com que a água potável chegasse às casas dos moradores. Mas nos rincões mais distantes a gente fala não apenas do maior distrito, que é o Cacau-Pireira, mas também da zona rural, que é uma das maiores do estado do Amazonas e que infelizmente sofreu, e sofre até hoje, os resultados de uma administração fraudulenta. Agora vamos esperar. Marcelo Asmael ficou aqui me perguntando o que passa na cabeça de um vereador eleito pelo povo neste momento e que precisa dar uma resposta imediata. Será que ele tem noção do papel dele de representante direto daquele povo de Iranduba, das pessoas que estão lá na zona rural do município e que sofrem muito por conta dessa administração? Será que passa isso pela cabeça? Porque se passar, já é para agilizar esse negócio rapidamente. E Amaral, quando você fala a palavra agilizar, a gente precisa mencionar aqui que é importante essa resposta rápida. É imprescindível essa resposta rápida. Para que ninguém fique com aquela sensação de impunidade parada no ar. Então é importante que quando vem a prefeita agora falando não adianta vir o povo todo bater aqui na porta para tirar o chinaique. Só quem pode tirar é a Câmara. A Câmara é o povo. A Câmara é o povo ali representado. Então é imprescindível sim, Amaral, que essa população, que essas pessoas deem resultado rápido, que os vereadores trabalhem rapidamente. Me permita aqui mais um comentário. Eu discordo da prefeita Maria Madalena de Jesus em relação a que o povo não pode ter nenhum efeito nesse processo. Pode. Pode e deve. O povo pode sim. O povo pode protestar. A voz do povo precisa ser ouvida. E se a Câmara de Vereadores não tem noção da responsabilidade que é representar cada um dos moradores de Iranduba que foram lesados ao longo deste primeiro ano de administração do chinaique, desses primeiros anos de administração do chinaique-medeiros, tem que ter noção disso por meio da voz do povo. Então a pressão popular tem efeito sim. A pressão popular tem efeito sim. E é por isso que o povo precisa se mobilizar. Caso haja, caso pare sobre a Câmara de Iranduba a ideia de que não se deve caçar o chinaique. Porque aí, meu amigo, se isso acontecer, tem que caçar toda a Câmara de Vereadores, fazer uma nova eleição. Porque aí sim a gente vai ter a clássica ideia de que tudo é farinha do mesmo saco. Tem telespectador na linha do programa da Comunidade. São 11 horas e 50 minutos. Alô, bom dia! Bom dia. Com quem eu falo? Com a Juliana. Melhora pra mim aqui, Gesiel, por favor, retorno no estúdio. Eu vou pedir mais uma vez que você repita gentilmente seu nome, porque eu não lhe ouvi direito. Juliana. Juliana. Você fala de que bairro, Juliana? Rio Piorini. Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus. Fala pra gente qual o motivo da sua ligação, o que que tá incomodando aí os moradores do Rio Piorini. É porque aqui no Rio Piorini não passa a virar feira, a coisa mais difícil que é todo dia, diariamente, tem assalto. Tem arrastão aqui. Aí fica incomodado muito, tá piorado. Tá, tá, mas e as casas da minha, tem o terreno abandonado, o dono é no vento, tem... Tem sete de mosquito da dengue. Já encontraram gente morta. Juliana, você falou, assim, de vários pontos, né, vários pontos importantes. Segurança, tá tendo assalto, tá tendo arrastão, limpeza pública, porque tem terreno abandonado, tem foco do mosquito da dengue. Especificamente, qual é a área do Rio Piorini que você mora? Caiu a ligação da Juliana, né? Diretor, vamos entrar em contato com a polícia militar. Ali tem um batalhão bem próximo ao Rio Piorini, o Batalhão de Guarda da Polícia Militar, que fica ali no início do bairro Monte das Oliveiras. Também temos ali o 15º Distrito Integrado de Polícia, o 15º. O 18º, que fica no Novo Israel. O 26º, que fica no Santa Etelvina. E todos esses distritos juntos podem, sim, aumentar a sensação de segurança para esses moradores que vêm sofrendo a ação de bandidos, que tem por todos os lados. E que, especificamente no Rio Piorini, eu sei disso, estão sendo alimentados pelo tráfico de drogas. Porque tem boca de fumo ali espalhada, que traz, infelizmente, esse tipo de bandido para aquela área. Portanto, há necessidade da intensificação no policiamento em toda a extensão do Rio Piorini. Vamos em frente com o agora, Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai falar agora, trazer satisfação, trazer prestação de contas para você que está do outro lado, sobre uma ação do Batalhão Ambiental, que acabou apreendendo 340 quilos de pescado ilegal, lá na Panaí, na zona sul da capital. O dono do pescado acabou fugindo do local, ao perceber ali a presença dos policiais. No total foram apreendidos cerca de 120 quilos de surubim, 94 quilos de aruanã, pacu, sardinha, pirarara. E o surubim, a aruanã e a sardinha, além do pacu, estão no período do defeso. Eles só serão liberados para pesca a partir do mês de março. A pirarara foi apreendida porque ela foi utilizada para encobrir o pescado ilegal. Todo o peixe aí foi encaminhado ao terceiro DIP para poder ser feito aí os procedimentos de praxe, né? Para se abrir o boletim, o inquérito policial ali desse crime ambiental que foi flagrado pelos policiais do Batalhão Ambiental. E o pescado vai ser doado a instituições de caridade. E é importante dizer que o inquérito policial, apesar do dono do pescado ter fugido, ele vai ser investigado e vai ser identificado. É importante que se diga isso, que quem comete crime ambiental acha que não é criminoso. É criminoso. Também é criminoso. Criminoso ambiental. Amaral. Eu vou aliviar, Marcelo Asmar. Eu vou aliviar um pouco aqui para a figura do pescador. Sabe por quê? Porque o pescador, infelizmente, por conta da incerteza do pagamento do seguro defeso, tem pescador que está liso, não tem um centavo no bolso. Porque o governo federal não fez a liberação da verba em tempo hábil. Vai viver de quê? Vai tirar de onde para alimentar a família? Então isso acaba causando essa cena que a gente tem aqui. Nesse caso aqui eu vou aliviar porque não é criminoso, não. Nesse caso aqui é vítima de uma política que não funciona. E o batalhão ambiental, claro, está ali para fazer cumprir a lei. Vai lá, recorre o pescado. Alguns são doados para instituições de caridade. Mas o pescador vai continuar pegando espécies, vai continuar capturando espécies que estão dentro do período defeso. Porque está sem dinheiro para sustentar a família. Olha, o seguro defeso nada mais é do que um salário que o pescador ganha nesse período para manter as espécies ali no rio e não capturá-las para a venda, para o comércio. Mas ele pode capturá-las, por exemplo, para o consumo da família dele. Mas, meu amigo, tem outras coisas. Não dá para comer só peixe. Concorda comigo? É para isso que existe seguro. Então, iniciou toda uma problemática com relação ao pagamento do seguro defeso. E todo esse atraso, infelizmente, resulta nessas cenas que a gente vê aqui. É pescador sendo taxado de criminoso porque não tem um centavo no bolso para alimentar a família. A gente segue com o programa da comunidade. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. São 11 horas e 55 minutos. Tem destaque de polícia. Na tela, essa dupla aqui. Duas mulheres envolvidas com o tráfico de drogas presas em flagrante com entorpecentes e um revólver calibre .38. Isso foi resultado de uma ação da ROCAM depois de denúncias anônimas. E aí a polícia encontrou essas duas aí. Uma é a Daisy e a outra que aguardava a Daisy em casa era a Fabiola. As duas foram presas e com elas foram encontradas uma sacola com porções de maconha, ox, além de munições de 9mm e de .40. Duas balanças de precisão, um revólver .38 e R$ 467 em dinheiro. As duas foram presas com as drogas e encaminhadas ao 10º Distrito Integrado de Polícia, que cobre toda a área do Alvorada, onde elas foram capturadas, tiradas de circulação pela equipe da Ronda Ostensiva, Cândido Mariano, que para quem não conhece é a nossa ROCAM, que também é chamada de Batalhão dos Ursinhos Carinhosos. Porque onde eles chegam, o carinho impera. Parabéns aos policiais da ROCAM. Vamos em frente com o Agora. Agora tem Márcia Lasmar chegando com aquele recado especial para você. Vale a pena conferir. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é Regina Silveira. Fala aí, Regina. Eu trabalho muito tempo de pé e comecei a sentir dor, peso nas minhas pernas por causa das varizes. Foi quando eu vi a propaganda de varicel na TV. Comecei a fazer uso dos comprimidos e do creme e hoje eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais aquela sensação de dor, de peso e o meu intestino está funcionando bem. Viu? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. 11 horas e 57 minutos. Já, já depois do intervalo, você vai acompanhar detalhes sobre esta imagem que eu vou mostrar aqui na tela. Observe a cara de pau de um assaltante, no Educandos, zona sul de Manaus, armado, que entra em uma ótica, ameaça os funcionários e leva, mas leva um bocado de coisa. Leva dinheiro, assalta, ele está armado. Tem uma outra imagem, diretor, que mostra a arma. Essa imagem está muito fechada. Essa aqui, olha, chegou, como se fosse um comprador, assim, meio cegueta. Segura a imagem aí, Cristiano. Chega meio cegueta, assim, como quem não está enxergando nada, ele sabe o que vai fazer. Esse tipo de assaltante sabe o que vai fazer. Não é a primeira vez que ele entra nessa loja. Ele já entrou antes aqui, mas quando ele entrou, ele não estava de boné. Ele não aparentava de maneira nenhuma ser suspeito. Ele sondou o local. E aí, olha, logo depois, ele faz isso aqui. Solta aí a imagem, Cristiano. Chega armado. E agora ele vai mostrar a arma. Vai sacar a arma. Está ali. Segura a imagem. Volta um pouquinho, Cristiano. Está aí, olha. A arma chega com facilidade na mão de bandido. Isso é um problema. Porque do outro lado está o cidadão de bem ameaçado. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Agora Volta com S e outros destaques de polícia. As imagens estão na tela. E nós voltamos em instantes. Obrigado pela audiência. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.